Quando é, então vamos dar uma amarrada aqui na história. A gente falou no programa, de um lado, da Zuboff, a Shoshana Zuboff, que é a mais pessimista, mais alarmada e que acha que a gente deve resistir a esse impulso ou essa pressão para entregar para as redes sociais, para as empresas de tecnologia, os nossos dados, os nossos rastros digitais. E de outro, o cientista da computação, também americano, o Alex Pentland, que acha que isso tudo, a entrega dos dados digitais por cada indivíduo, vai resultar num benefício coletivo no aprimoramento de alguns sistemas públicos. Portanto, ele é um otimista. Você acha que a Shoshana tem mais razão do que o Pentland? Lembrando que em relação aos dados digitais, o Pentland acha possível que esses dados digitais, que ele chama de petróleo e da internet, sejam um ativo pessoal, ou seja, o indivíduo pode dispor deles como um ativo. Ou seja, você é dono dos seus dados, então você vende os seus dados se você quiser, você não vende os seus dados se você quiser, se você não quiser. Você acha que essa solução do Pentland é viável? A minha impressão, Thais, é que assim, vamos pegar um exemplo concreto. Vamos pegar a ideia do reconhecimento facial, por exemplo. nas cidades. Vamos pegar, por exemplo, o fato anterior, um passo atrás disso, do número de câmeras que tem nas cidades, inclusive em cidades como Londres, que dizem que tem mais câmeras, não sei. E que o Estado, a polícia, pode, inclusive, pedir acesso a câmeras privadas, de empresas, de condomínios e investigações. Então, essas câmeras produzem a sensação de segurança para muita gente, mas, ao mesmo tempo, essas câmeras capturam imagens. De vez em quando, tem um escândalo na internet de um casal que é pego, se pegando numa festa de final de ano da firma, num canto e que não devia estar fazendo aquilo. Um passo adiante é o reconhecimento facial, mas há uma analogia nas duas situações. Quer dizer, por um lado, isso agiliza o processo na cidade, isso pode criar mecanismos de repressão ao crime, no sentido de criar um ambiente em que seja mais perigoso você causar o crime. Câmaras em policiais, por exemplo, é visto como uma forma de você coibir violência policial, ao mesmo tempo que protege a pessoa que o policial estaria possivelmente exercendo violência, protege ele, policial, que essa é a defesa dos policiais, porque protege ele daquilo que pode ser uma mentira da pessoa que ele prendeu. Então, esses são exemplos. Ao mesmo tempo, o reconhecimento facial pode estabelecer controle sobre você, porque, veja bem, não é alguém reconhecendo você, é uma rede de dados que circula por uma rede de inteligência artificial que é capaz de organizar esses dados a um nível que ninguém nunca organizou, certo? É, insistindo na analogia, é como se pela primeira vez a gente conseguisse conviver, em alguma medida, com uma entidade onisciente e onipresente, que sabe tudo, está em todo lugar, que tem uma capacidade de armazenamento de informação gigantesca. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Ao mesmo tempo, isso pode fazer com que você não precise ficar carregando documento com você para entrar no avião, aquela coisa de, putz, esqueci a carteira, a carta de habilitação, o RG, como é que eu... Não. Você passa, reconhece você e você entra e acabou. Inclusive, se você for ladrão, bandido, já tem os seus dados em algum lugar, você não entra. Então, eu acho que esse é o problema, Thais, dessa questão. É que não há solução. Porque é um tipo de ferramenta que, ao mesmo tempo que produz lado positivo, produz lado negativo. Mas isso é a modernização. E como diz o Bauman, nós gostamos de ser vigiados porque nós gostamos de ser atendidos, servidos. Sim. Quer dizer, você vai fazer uma bateria de exames. Antes, você tinha que buscar no laboratório. Daí você tinha que levar ao médico. Já há algum tempo, o médico tem um código que ele acessa o resultado dos exames na plataforma do próprio laboratório. Isso agiliza o diagnóstico, que pode ser, inclusive, um diagnóstico negativo. Negativo no sentido que venha com algum quadro clínico que exija atenção e cuidado. Providência imediata. Isso agiliza a medicação, algum processo cirúrgico. Mas, evidentemente, em algum momento, companhias de seguros de saúde, como já teve essa polêmica um ano atrás no Brasil, ou dois anos, não lembro mais, acerca de portabilidade de uma seguradora para outra, você pode chegar no momento em que companhias de seguros têm acesso a todo esse repertório de informação e consiga customizar uma pólice para você. Cobrar mais caro se você está sob risco de uma doença mais grave. Que não é a mesma coisa de você passar para uma seguradora e você ter que informar se você tem quadros anteriores. aqui é uma previsão científica, não é nem previsão, são dados precisos que tem sobre o seu portfólio médico, que vai gerar, dizem as seguradoras de saúde, um custo mais justo. A posição de se é ruim ou é bom, é bom e ruim. Aliás, como tudo, principalmente no processo de modernização. Eu não vejo saída para isso. A gente pode chegar em uma situação no mundo em que a gente vive uma distopia a la oral. O Bauman tem razão quando diz que a gente é ativo, agente ativo e a gente gosta, porque a gente gosta de ter serviços mais rápidos. Inclusive porque economia cada vez mais exige que você seja um agente econômico mais ágil e mais rápido. Talvez a gente chegue um dia em que a distopia do oral se realize. Mas isso não vai evitar ninguém de continuar usando o sistema.